Como que funciona essa história de ING no inglês? ING no final do verbo, o que é isso? Vamos entender? Bora! Fala meu povo, tudo bem? Eu sou Vinícius Narciso e hoje quero falar com vocês sobre o uso de ING no inglês. Como é que você usa o ING? É uma coisa que gera muita dúvida, o pessoal pergunta, porque ING não é o gerúndio que a gente usa aqui, mas às vezes significa isso, às vezes não. Qual que é a regra? Então vamos lá, ó. Hoje eu separei três padrões que eu quero trazer para vocês, para vocês focarem neles hoje. Qualquer dúvida de outra situação a gente trata em um outro vídeo, tá bom? Vamos focar nesses três hoje, que isso já vai esclarecer boa parte das dúvidas. Então vamos lá, ó. Vamos começar com, primeiro, que é verbo, preposição e verbo. O que isso quer dizer? Vamos lá. Todos que eu apresentar aqui hoje vão ter sempre na mesma frase um verbo e depois outro verbo. Então quer ver um exemplo? Eu te agradeço por me ajudar. I thank you, primeiro verbo, thank, agradecer. I thank you for helping me, por me ajudar. Então verbo, preposição, verbo. O que é a preposição, né? Para quem não sabe. For, to, about, up, down, in, out. Tudo isso é preposição. Então aqui nessa frase a gente tem eu te agradeço, I thank you for, ou for, helping me. Por me ajudar. For helping me. Então fica o verbo help mais o ing no final. For me ajudar. Então não é por me ajudando, é por me ajudar. Então I thank you for helping me. Você não vai falar I thank you for helping me. Não. I thank you for helping me. Outro exemplo. I'm interested in learning English. Eu tô interessado em aprender inglês. I'm interested. Então I'm interested, eu tô interessado, certo? I am interested in learning English. Aqui tem o in, depois learning. Aprender inglês. Eu tô interessado em aprender inglês. I'm interested in learning English. Verbo learn mais ing no final. Eu tô interessado em aprender inglês. I'm interested in learning English. Você não vai falar I'm interested in learning English. Não. I'm interested in learning English. Então nesse primeiro padrão você vai ter assim. A frase normalmente vai estar assim. I thank you for helping me. I thank, agradeço, o verbo agradecer. Thank you for helping me. Por me ajudar. For, preposição, verbo de novo. Então verbo, preposição, verbo de novo, certo? Agora nesse segundo padrão eu quero trazer algumas frases que são mais curtinhas. Verbo mais ing. É o verbo direto. Não tem nada entre eles. É direto. Então fica, I enjoy eating. Eu gosto de comer. I enjoy, eu gosto. Eating. Comer. Eat, verbo comer, mais ing. Eating. I enjoy eating. I enjoy watching TV. Eu gosto de assistir televisão. I enjoy watching TV. I started cooking. Eu comecei. I started cooking. Cozinhar. Cook. I-N-G. Cooking. I started cooking. I started drinking. Eu comecei a beber. I started drinking. Então aqui é verbo, enjoy, started. Eu gosto, eu comecei. I enjoy eating. I enjoy watching TV. I started cooking. I started drinking. É o verbo direto com o segundo verbo já no ING. E o terceiro padrão que eu quero trazer para vocês é verbo e to. I decided to watch TV. Eu decidi assistir TV. I decided to watch TV. I want to eat pizza. Eu quero comer pizza. I want to eat pizza. I need to buy you something. Eu preciso comprar alguma coisa para você. I need to buy you something. Então eu preciso comprar alguma coisa para você. I need, primeiro verbo, need to buy. comprar alguma coisa para você. I want to eat pizza. I decided to watch TV. E alguns verbos aqui, eles vão ter um padrão. Então, I enjoy eating. Outros verbos vão ter outro padrão. Que é o último que eu falei agora. I need to buy you something. Eu preciso comprar alguma coisa para você. I need to buy you something. E alguns podem funcionar das duas formas. I love cooking. Eu amo cozinhar. I love cooking. Tá certo. Assim como I love to cook. Também tá certo. Então, nesse caso, você pode falar I love cooking. I love to cook. O significado é o mesmo. Eu amo cozinhar. Só muda a forma de falar. Aqui é uma questão mesmo, gente, de memorizar e colocar em prática. Alguns verbos vão ser de um jeito, outros vão ser de outro. Você precisa decorar, memorizar e praticar bastante. Tá bom? Bom, pessoal. E toda vez que existe um padrão, existe o quê? Uma exceção. E aqui a exceção é to e ing junto. Como assim, né? Você vai usar o to e depois ing? Mas não é I like to play soccer. I like to play soccer. Ou I like to play soccer. Não. Nesse caso, realmente é I like to play soccer. Esse é o padrão. O que foge desse padrão é o seguinte. Vou te dar um exemplo. I look forward to meeting you. Estou ansioso para conhecê-lo. I look forward to meeting you. Então, I look forward to... Depois, meeting. Meet, conhecer. Meeting, conhecê-lo. Ou conhecê-lo. I look forward to meeting you. Então, fica o to e fica o verbo com ing depois. Isso acontece porque o look forward é um phrasal verb. Então, I look forward to... O look forward to é uma coisa só. Ele está separado. Look forward to. Mas ele é um bloco. É como se fosse um bloco. O to faz parte do forward e do look. Então, como se fosse uma coisa só. Por isso que depois, em algumas frases, vai acontecer de ter o verbo no ing. Você pode falar assim também. I look forward to having dinner with you. Eu estou ansioso para jantar com você. Então, quando eu falo having dinner, é jantar. Having dinner, eles usam. I look forward to having dinner with you. E para deixar tudo muito claro, eu vou te dar mais dois exemplos de phrasal verbs. O primeiro, you will get used to living in Brazil. Você vai se acostumar a morar no Brasil. You will get used to living in Brazil. Então, aqui, you will get used to. Get used to é tudo junto. É como se fosse um bloco. Get used to. Tudo isso é se acostumar. É um phrasal verb para falar se acostumar. Se acostumar é o quê? Living in Brazil. Living. Em NG. Living in Brazil. Então, o primeiro verbo, get used to. Se acostumar. É um phrasal verb. O to vem no final. E depois vem o living in Brazil. You will get used to living in Brazil. Outro exemplo é... He confessed to stealing. Ele confessou ter roubado. He confessed to stealing. Então, he confessed. Ele confessou to stealing. Só que aqui, o confessed e o to vão juntos. Você confessa algo. Então, confessed to. Eles sempre vão andar juntos. He confessed to something. Ele confessou algo. Então, he confessed to stealing. Nesse caso, é steal, que é o verbo roubar. Stealing, ter roubado. Nesse caso, o significado fica assim. Ele confessou ter roubado. He confessed to stealing. Certo? Ó, e sempre lembrando que existem outras formas de usar o NG, tá, pessoal? Só que isso tá lá no estudo dentro de tempos verbais. Presente, passado, futuro, progressivo. Todas essas coisas. Isso daí a gente vai ver com calma em outros vídeos, tá bom? Se você gostou, se esse conteúdo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você tá assistindo aqui no YouTube. Se você estiver vendo pelo Insta, compartilha, manda pra aquele seu amigo ou sua amiga que precisa dessa dica. Assim a gente consegue ajudar mais pessoas, tá bom? Estudem bastante e um abraço. Tchau. 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 Tchau.